Vem comigo Brasil, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, tá no ar o Papo de Bola, é, aqui ninguém fica em cima do muro não, a gente fala de futebol na linguagem do povão. André, a galera pode chegar junto e participar com a gente, de que maneira? Boa noite, meu Zidane! Pode sim, Ed, boa noite, boa noite a todos, estamos ao vivo também no Facebook, YouTube, Twitter, lá no Twitter usa a hashtag Papo de Bola, e pelo nosso número de WhatsApp, ontem o celular quase travou aqui, eu quero ler muitas mensagens de vocês durante o programa todo aqui. Muito obrigado pelo seu carinho e o pai sempre aparece ali, o Zidane sempre rindo pro filho, esse assumiu, tá aqui ó, o nosso Zidane da Zona Norte. Hoje não deu pras meninas o Brasil, que coisa, eu torci tanto, a seleção tomou virada contra a Austrália, meu Deus, que pena, uma pena mesmo, a Marta jogou, fez gol, fez um gol até que entrou pra história, aí o Zidane vai falar, eu vi nas redes sociais, coloca aí na tela, o pessoal riscou o nome do Neymar, olha só que coisa, é André, fala com a gente aí ó, riscou o nome do Neymar pra colocar o nome da Marta na camisa. Eu pesquisei melhor e vi que isso vem desde a Olimpíada. André, hoje a Marta chegou a uma marca importante, eu perguntei pra você, você aposta que ela tem mais paixão do povão que o Neymar? Não tenho dúvida, ainda mais depois de tudo que aconteceu com o Neymar, com esse embrólio todo, ele tá até prestando depoimento, e vamos aguardar a justiça falar sobre isso, né? E tem muita gente que eu percebi, nossa, que recebeu uma mensagem aqui, que era, ah, essa seleção é ruim demais, você acha isso também? A nossa seleção não vai longe nesse torneio. Agora, era um jogo dificílimo esse jogo contra a Austrália, né? Então a seleção começou bem contra a Jamaica, vinha de nove derrotas, sem jogar bem e tal, agora o Vadão conseguiu e quebrar o time, a Marta voltando, eu acho que dá pra ganhar na Itália. E não tremeram, né? Porque nove vai tomar goleada aí, não tremeram não, jogaram bem, pena que viraram. Ó, agora vamos continuar na seleção, mas masculina. A seleção Brasil entra em campo lá no Morumbi, é o último treino dos canarinhos, né, da nossa seleção, antes da estreia da Copa América. Fefão, olha o Fefão, ei, Fefão, é bonito o Fefão, hein? Ei, é o Zidane aqui, é careca, vou começar com a outra careca também, porque todo mundo que tá aqui é careca, meu Deus, pelo amor de Deus. Fefão tá cabeludo, Fefão, deu alguma pista aí, boa noite, que bonito. Deu alguma pista aí, o Tite, de quem vai jogar na manhã? Fala, meu garoto! É isso aí, o Tite abriu o treino pra imprensa apenas 15 minutos e duas informações, o Ederson tá fora do jogo, sofreu uma contusão na panturrilha direita, fez exames, vai ficar sete dias se recuperando, nem vem pra cá. Já o Arthur vem pro Morumbi, mas não começa jogando, o Tite confirmou isso na entrevista coletiva, e aí a gente só pôde ver 15 minutos do treino, mas demoramos um pouquinho pra sair, vimos que o Tite colocou o Fernandinho no lugar do Arthur no time titular, hein? Não sei se ele vai mudar depois que a gente saiu, mas o Fernandinho, no começo do treino, começou como titular, e a seleção deve jogar com Alisson, Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos e Felipe Luiz, Casemiro, aí, pelo que vimos, Fernandinho, né, e não o Alain, mas ainda tem essa dúvida, David Neres, Coutinho, Richarlison e Firmino, Edipolo. É, meu Fefão, obrigado, esse Fefão sabe tudo, hein? Conhece a seleção brasileira, um dos melhores repórteres do país, eu não conheço outro melhor que o Fefão, e ele falou do Fernandinho, e aí eu quero de você, o que você acha aí? Fernandinho vai mesmo, embalou? Eu preferi o Alain, do Nápoles, porque o Alain é um jogador que dá mais liberdade pro time, o Fernandinho é mais primeiro volante, né, assim como o Casemiro, então acho que o time vai ficar um pouquinho mais preso ali, eu preferia o Alain de titular, Ed. Agora, pra ganhar da Bolívia, pelo amor de Deus. Pois é, até por isso, né, não pode retrancar contra a Bolívia, tem que colocar o time pra frente. Tá certo, a seleção joga amanhã, vamos ver, né? É, as meninas não conseguiram, mas o Brasil tem tudo pra conseguir uma boa vitória e começar com o pé direito nessa Copa América aqui no Brasil. Hora de falar da vitória do Santos, hino do peixe no ar, pelo amor de Deus. Ontem o Santos jogou uma barbaridade. Solta o hino do peixe aí, meu filho. Mais alto! Muito legal! O Santos não só é o novo campeão com tapando aí, como o hino fala, como assumiu a liderança provisória do Brasileirão ao ganhar de uma maneira gigante, né, com propriedade, encurralou o time do Corinthians. Eu vi que, né, nas redes sociais tem muita coisa, olha aí, deixa eu ver o que, as redes sociais estão, nossa, o Santista que estava fazendo protesto está cheio de memes. Olha só, time do Santos aí, ó, em cima do Corinthians todo recuado ali. Que coisa, o que você achou aí, ó? Mais aí, faz um balanço pra nós aí. Olha só, e foram várias postagens nas redes sociais oficiais mesmo do Santos, né? Isso é novo chute, isso? Foi isso, o Corinthians deu apenas dois chutes, nenhum deles no gol, Ed. O Santos não, teve 56% de posse de bola, deu mais de 15 finalizações, sendo 5 no gol e 11 erradas. E o Corinthians, o ataque, olha, até em homenagem ao dia dos namorados, colocou o Eduardo Sacha fazendo um coraçãozinho, né? E o Sacha que não estava pra ir embora, hein? Que coisa, hein? E agora eu vi uma entrevista do São Paulo dizendo que ele é essencial pro time agora. Exato, ele contratou o Ribe, deixou o Ribe nos dois primeiros jogos na eliminação contra o Atlético Mineiro, mas agora está dando mais oportunidade pro Eduardo Sacha, que é um jogador que cai pela beirada, joga de centroavante também. É um cara polivalente aí, né, Ed? Vamos que vamos, Brasil! Papo de bola mostra agora uma imagem que marcou o clássico na Vila Belmiro. Põe na tela aí. O Fábio Carilli tentou partir pra cima do juizão Wagner Magalhães. Deu pra perceber que o técnico estava furioso. Preste atenção nas explicações dele, depois do clássico. Roda aí. Em 153 jogos hoje pelo Corinthians, foi a primeira vez que aconteceu, uma coisa feia. Mas eu fui lá numa boa e ele foi muito sem educação comigo e por isso que aconteceu tudo aquilo. Ele acabou te ofendendo, Fábio? Depois aí a gente vê na televisão o que acontece, mas a minha reação foi porque ele foi muito mal educado. A punição tem que ser pra ele. Eu não xinguei ninguém, né? Se tiver que acontecer alguma coisa de punição, é pra ele. Cara, se tem um cara nessa vida que tem humbridade pra assumir os erros, é esse Carilli. Brincadeira, né? Nunca arruma confusão, né, Ed? Nunca arruma confusão. É um técnico que assume quando o time joga mal, ele vem à pública e fala. E agora disse que foi pra cima porque foi mal criado o árbitro pra ele. E eu vou falar uma coisa pra você, André. Eu acredito. Você acha que ele tem razão de reclamar ou o que você pensa? Pela leitura labial ali que a gente viu na hora, parece que o Carilli apontava pro árbitro e falou. Ele me chamou de vagabundo. O árbitro teria chamado ele pra... O árbitro foi o que o Carilli falou na hora que apontava pra ele, né? Eu acho também, Ed, que essa questão de tudo que o Corinthians tá passando... É verdade. Essa pressão faz isso com o Carilli também. A maneira como o Corinthians jogou, a maneira como o Santos dominou o Corinthians, deixou ele muito nervoso na hora. A gente não tá acostumado a ver o Carilli ter esse tipo de destempero, né? Então, acho que foi todo o contexto. Mas, se for apurado que o árbitro realmente ofendeu o Carilli, ele tem que ser punido com certeza, né? É, agora tem câmeras. Você conseguiu. Se o André... Eu não prestei atenção porque eu tava vendo o Carilli ali, poxa... Mas, se o André tá falando que o árbitro falou que ele é... Chamou de vagabundo, pelo amor de Deus. Se o jogador é punido, o árbitro também tem. Tem que ser. Não pode ir pra cima assim e falar o que pensa. Às vezes, é lógico, como você disse, no calor da partida, o técnico vai lá reclamar. Pô, por que você não fez aqui? Mas não dá o direito do cidadão chamar outro de vagabundo. E eu gosto muito do Carilli. Eu acho que é um técnico realmente muito educado. É um ser humano digno. E, por isso, ele não merecia ser tratado assim. Tá passando por uma pressão, como você falou. Mas ele disse que vai esperar a Copa América aí pra poder ajustar o Corinthians. Será que consegue? Ele não vê a hora, né? Ele não vê a hora. Tá difícil, né? É, a coisa tá feia. Mas, com certeza, eu acho que ele vai melhorar esse Corinthians. É o que ele disse. Ele precisa melhorar a parte ofensiva do Corinthians. Ontem, a gente viu. Santos deu mais de 16 chutes no gol. Fez apenas um. A parte defensiva do Corinthians tá funcionando. A ofensiva que tá difícil, viu, Ed? Parabéns ao Santos, que assumiu provisionalmente a ponta na tabela, mas calma. O Franz, nosso superintendente de esporte digital, Santista doente, tá vibrando lá com a bandeirinha. Mas sabe o que é legal, Ed? Ah, vou tirar essa bandeirinha sua, viu, Franz? Que nós vamos sumir de novo. Porque o Santos já enfrentou Grêmio, Palmeiras, Corinthians, Internacional, Atlético Mineiro. Vários times que disputam. Vários times grandes que disputam a ponta ali, disputam o título do Campeonato Brasileiro. Então, essa campanha do Santos tá sendo maravilhosa. E quando voltar da Copa América, ali até o dia 4 de agosto, o Santos vai fazer apenas 4 partidas. Já que só está no Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, o Palmeiras, o Flamengo e o Internacional vão fazer 8 partidas. Porque tem a Copa do Brasil e a Libertadores. Eu acho que o São Paulo vai tirar proveito disso pra tentar assumir a liderança de vez. E eu não tenho dúvida, porque é um técnico pra lá de competente. A galera do Santos tá impossível. Olha só. Põe mais provocações aí da galera do Peixe pra cima do Corinthians. Olha só. Olha o coraçãozinho. Ah, de amor, bem de baixinho e ser de Corinthians pra ele. É, meu Deus. Corinthians é igual uma barriga. Sempre que chega na Vila, tá uma barriga. Seu barriga do chave. Boa. Sabe o que o pessoal tá falando isso, Ed? Porque nos últimos 11 clássicos, lá na Vila Belmiro, 8 vitórias do Santos, 2 empates e apenas 1 do Corinthians. Então, o Santos tá indo muito bem contra o Corinthians lá na Vila Belmiro. Tadinho do Carinho, olha aí. Pois é. E nova estratégia, ser campeão sem tiro, tá no gol. Deu a lógica no Clássico Mineiro, venceu quem nunca foi rebaixado. Aí eu não gostei muito não, né? Porque isso aí, pega bem. Resumo do jogo. Nossa Senhora. Tubarão abocanhando. A verdade seja dita, na Vila Belmiro, realmente o Santos é um rolo compressor. É muito difícil o time chegar lá e ganhar. E aí, né? Eu não sei por que ele não disputou isso. Porque eu fico tão triste de não ter o Santos na Copa do Brasil. Porque esse time do São Paulo vai dar muito trabalho. É futebol bonito. Que a gente não consegue ver. O presidente queria jogar o segundo jogo com o Atlético Mineiro. E a CBF não deixou. Mas a CBF não deixou. E esse foi o quinto jogo entre Corinthians e Santos nesse ano. Duas vitórias do Santos. E dois empates e uma do Corinthians. Parabéns o Santos aí que mostrou que tem aí. Que não é assim não. Não é que o Palmeiras vai ser campeão não. Vai dar trabalho. O Palmeiras até vai. Mas o Santos vai dar trabalho. Ó, hoje tem o Verdão. Obrigado. Olha só quem aparece no telão aí. Esse é craque. Jogou na seleção. Faz parte da família. Escolare. Né? E aí o Palmeiras que joga hoje contra o Havaí. Deu esse presentão pra torcida. Se é presentão mesmo. Você poderia falar. Mas você que acompanha o Rabiris há muito tempo. Tá essa bola toda mesmo. Tava afastado. Foi uma boa contratação ou não? Ele não joga desde maio do ano passado. Né Ed? Então tá com 32 anos. O Palmeiras foi ousado. Assinou um contrato de 4 anos. Então ele vai ficar até os 36 anos. Pelo que a gente sempre viu do Ramírez. No Cruzeiro. No Benfica. No Chelsea. Ele sempre foi muito bem. Agora tá um pouquinho escondido. Lá no futebol chinês. Vamos ver como ele retorna. Vai ter essa parada pra Copa América. Pra ele se ajustar. Mas é uma posição. Que o Palmeiras tem vários jogadores. Mas não com essas características do Ramírez. Né? Um jogador veloz. Que faz a transição do meio campo para o ataque. Eu acho que vai ser uma boa. O Filipão conhece muito bem ele. Então vamos lá. Chegou o Ramírez. Agora eu vou falar do Palmeiras. Que eu conheço. Lá eu posso falar porque eu conheço. Frequento lá. Tenho fontes lá dentro. Além do Ramírez vem mais gente. Vem mais gente. Anota aí você que é palmeirense. Que não é também pra ficar bravo. Preste atenção. Ramírez fechado. Reforços do Verdão pra esse ano. Queno está por detalhes. Pra ser contratado. André. Anota aí. Arthur que está no Bahia. recebeu proposta de 12 milhões de euros. Mais de 50 milhões de reais do Shakhtar Donetsk. Da Ucrânia. Deve ir embora o Arturzinho. Felipe Melo está ajudando. Olha que coisa. Na negociação de um centroavante de peso. Felipe Melo está ajudando o Filipão. Ezequiel Lavezzi. Atacante argentino de 34 anos. Atualmente no Rebeixina Fortuny. Que time também esse hein. Pelo amor de Deus. Onde disputou 27 jogos. Marcou 12 gols. E deu 8 assistências para os companheiros da equipe. Recebeu proposta do Verdão. E se não conseguir transferência para a Europa. Que é o objetivo dele. Pode vir para o Palmeiras sim. Ele tem até o final do mês para decidir se vai ou não aceitar. Tá com o cheque em mão já. Você não tem mais ninguém né. Eu estou falando as fontes que eu recebi. E agora os que vazam. Borja. Tchau. Arthur Cabral. Que veio também o Filipão. Parece que não gostou muito. Guerra. Que não teve uma chance esse ano. E Moisés. Esse é o nosso profeta. Isso me dá no coração. Serão negociados. Segundo informações que eu recebi. Nessa janela. O que você acha? Dessas contratações e dessas aí. Nenhum. É um centroavante. Centroavante mesmo. Que é o que o Filipão precisaria. Porque se vai sair Borja e Arthur Cabral. O Lavezzi é um cara que joga mais pela beirada. Jogou bastante no Nápoles e no Paris Saint-Germain. Tá com 34 anos. Eu imagino que o salário deva ser astronômico aí. Eu acho que o Palmeiras deveria ir atrás de um centroavante mesmo. Ed. Tem falado. O pessoal tem falado do Jonas do Benfica. E também do Funes Mori. Que tá lá no México. É um centroavante que era do River Plate. Eu acho que nenhum desses aí. Seria um cara pra chegar e resolver mesmo no Palmeiras. Como centroavante. É. A inveja é o verde pela inveja, né? A notícia dessa... Ué, será que se chegar muita gente assim não vai tumultuar o elenco do Filipe? Não vai clicar nada. Não vai clicar nada. Vamos disputar seis campeonatos ao mesmo tempo. Ah, toma banho. Uma notícia dessa e vai falar que não foi bom. Ah, tá de sacanagem. Ó, outra coisa. Mudando agora, pulando o muro. Obrigado, Ramírez. Um abraço. Te vejo hoje à noite aí. Ó, São Paulo ganha hoje, será? É o que todo mundo espera. O time pega o Atlético Mineiro, Pedreira, lá em BH. Já são quatro jogos sem vitórias. E aí, André? Complicada a vida do São Paulo, hein? São Paulo tá com 13 pontos, né? O Cuca, pelo planejamento dele, o São Paulo deveria fechar essas nove rodadas da Copa América com 18 pontos. Se vencer o Atlético Mineiro hoje, vai pra 16. Ainda tá... Fica dois pontos longe disso que era o que o Cuca queria, né? Pessoal tá aí no banco? É, lembrando que nas quatro primeiras rodadas, o São Paulo tava ali. Era o líder, né? E agora tá quatro jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Se a gente contar o Bahia na Copa do Brasil, seis jogos sem vitória. É, Brasil. Pessoal da internet aí, nas redes sociais, quem tá conversando com a gente? Manda seu recado, o que você acha do programa? Como é que estão aí as contratações? O Palmeiras, a seleção, o Neymar, pá? Isso pode falar. Olha quem tá mandando um abraço, é o Jairo. Valeu, Jairo. O Parque Presidente Vargas, em Fortaleza, Ceará. Tô ligado no Papo de Bola. Obrigado. Pedindo um abraço pra todo o povo cearense. É nós, nós também. Quem também tá mandando aqui é o Lelis. Lelis mora em Ribeirão Vermelho, Minas Gerais. Beleza. Falando que a Marta é o 10 da seleção brasileira e o Neymar já era. Mandando um abraço pra todo mundo aqui também, Ed. Obrigado, galera. Realmente, sem vocês, esse programa não tem sentido algum. Muito legal mesmo. E é o Brasil inteiro. Você viu? É Ceará, Minas Gerais. É o Brasil inteiro. Olha que legal. Fico contente, irmão. Olha, na última rodada, olha que coisa. O Vasco venceu a primeira do Brasileirão. Agora o time tá em campo contra o Ceará, nesse instante, em São Januário. Só que agora o Vasco tá mais forte. Além do Pô Fechou, Luxemburgo, Pô Fechou, é... O Vascão tem um torcedor, gente, que eu vou falar pra você, que ganhou fama de pé quente. Olha só, este vídeo, André, tá em toda a comunidade do Vasco. Presta atenção, que depois eu vou pedir a sua opinião. Roda aí, por favor. Glória. Glória a Deus. Nação vascaína, toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Diz a palavra que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Dia 7 do 6, primeira vitória do Vasco no Campeonato Brasileiro. Nós estávamos presentes. Pra honra e glória do Senhor Jesus. As pessoas estão dizendo, Daciolo, vem pra todos os jogos. Vem pros jogos, Daciolo. Primeiro, a honra e a glória é Jesus. Quem faz milagre é Deus. Quero fazer uma proposta pra você. Se você topar, eu tô dentro de todos os jogos. A torcida do Vasco, a nação vascaína, eu tô aqui agora no São Januário, quase 22 mil pessoas cabem aqui, e eu fico imaginando, fecho meus olhos, já posso ouvir. A torcida vascaína dizendo, glória, glórias, 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 glórias. Adeus. Sete glórias, e depois entrou, adeus. Logo depois, Ô, vamos ganhar Vasco. Vai estremecer tudo, meu irmão. O time rival, perninha vai tremer. Ei, Brasil! Ei, Daciolo é um figuraça! Olha, eu tenho que me despedir. Muito obrigado pelo seu carinho. Posso falar o resultado da enquete? O resultado da enquete, rapidinho. 59% da galera que participou do nosso Facebook achou que a seleção feminina foi roubada. Aê, tamo junto também, achamos que foi. Olha só, muito obrigado pelo seu carinho. Daciolo, é só o Vasco jogar bola. Deixa Deus resolver outras coisas. Obrigado! Fique agora com o melhor jornal do país, o Rei TV News. Valeu, amanhã tamo de volta. Fique agora com o melhor jornal do país.